O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse hoje que espera um desfecho do caso Marielle o mais rápido possível também. Segundo ele, o que se sabe até agora sobre os novos passos das investigações são fofocas. Castro falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de discutir a dívida do Estado com a União. Ele fez essa discussão com o presidente Lula. Quem está conosco também é o Aguirre Talento, que também acompanha de perto essas notícias. Aguirre, bem-vindo, boa tarde para você. Bom, ontem o Lewandowski, ministro, falamos sobre a homologação da delação do Rony Lessa. Agora a expectativa é para que o desfecho seja realmente divulgado. Quem mandou matar a Marielle e quem mandou cometer aquele crime também que culminou com a morte do Anderson Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cris. É um prazer estar contigo aqui. Minha ex-colega do Globo, colega de livro. Boa tarde, Sacamoto. Tudo bem? Então, eu tenho alguns bastidores, Diego, sobre isso, justamente por parte dos investigadores, que houve um incômodo dos investigadores com aquele anúncio feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ontem, justamente porque aquilo não estava alinhado com todos os órgãos envolvidos na investigação. A gente tem que lembrar que o Ministério da Justiça é o órgão hierarquicamente superior à Polícia Federal, é o órgão do Poder Executivo, mas também participaram do acordo de delação de Rony Lessa, o Ministério Público Estadual do Rio e a Procuradoria-Geral da República. E o anúncio, esses dois órgãos, esses dois braços do Ministério Público, não tem nenhuma relação de subordinação com o Ministério da Justiça. E o anúncio do ministro não teve, não houve consulta a esses órgãos, não teve um alinhamento, não teve um acerto. E a avaliação dos investigadores é que isso dificulta a investigação, porque cria uma pressão indevida, cria ali uma pressão política sobre o trabalho que deveria ser técnico e que, de certa forma, com a homologação da delação, ainda tem um certo tempo necessário, porque vão começar a ser feitas diligências, podem ser deflagradas operações com busca e apreensão ou até mesmo prisão dos alvos, e uma eventual denúncia contra esses mandantes ainda está um pouco longe. Então, esse anúncio acabou causando um mal-estar e um certo incômodo entre os investigadores do caso, que vinham sendo, de certa forma, pressionados publicamente, desde a gestão anterior do ministro Clávio Dino, que sempre costumava falar publicamente sobre o caso Marielle. O ministro Lewandowski tem uma postura um pouco mais discreta em termos de pronunciamentos à imprensa, em termos de redes sociais, mídias sociais, mas, mesmo assim, esse pronunciamento saiu um pouco do padrão das investigações e acabou causando um certo mal-estar entre quem está realmente tocando essa investigação em frente.